A Nintendo é a casa do Mario, do Link, do Kirby e do Pikachu A imagem pública da Big N tem muitos personagens fofos e heróis carismáticos Que salvam princesas em jogos para toda a família Esse toda a família entre aspas tá Essa é a imagem que a Nintendo cultivou Mas da qual às vezes ela tenta se afastar Com a intenção de mostrar que é capaz de produzir e distribuir games mais hardcores em seus consoles Porém a imagem de jogos para toda a família segue forte Tanto que é essa imagem que o grande público tem da Big N E pra falar a verdade a Nintendo fez por merecer tudo isso Basta lembrar em seu esforço para censurar trechos de games diversos Pense por exemplo em coisas como as moças de Sunset Riders Que aparecem mais vestidas no port de Super Nintendo que na versão original de arcade Ou mesmo em certa cidade de Final Fantasy Legends 2 de Game Boy Em que na tradução americana Traficantes de ópio se tornaram traficantes de bananas E isso sem falar no exemplo clássico do sangue removido da versão de Super Nintendo de Mortal Kombat Na verdade a Big N tem até uma política oficial sobre esse tema Com uma lista enorme do que não pode aparecer nos seus jogos Nesse documento pode-se ler A Nintendo se preocupa que seus produtos não contenham material que a sociedade como um todo Considere inaceitável Com tudo isso em mente A Nintendo seria o último lugar onde esperaríamos encontrar um jogo Com bichinhos fofos que abusam de drogas Parodiam filmes de Hollywood famosos E fazem piadas de cunho claramente sexual Mas é na história de um jogo exatamente assim E publicado pela Nintendo Que mergulharemos a fundo no vídeo de hoje Conker's Bad for Day Vamos entender a história de como a Rare conseguiu a aceitação da Nintendo Em um jogo tão fora dos padrões da empresa digamos assim Isso pra ser bem leve nas palavras tá Isso tudo e muito mais e vai ser agora Então Bora A ascensão dos jogos de plataforma Em 1996 A Nintendo entrou na quinta geração de consoles Lançando não só o Nintendo 64 Mas um game revolucionário da sua franquia principal Super Mario 64 Ao trocar pixels por polígonos E colocar três dimensões num jogo da série principal de Mario A Nintendo conseguiu em menor escala Um feito parecido com o que o primeiro Super Mario Bros Tinha causado no mercado de games Redefinir os jogos de plataforma E disparar a produção de vários jogos desse tipo Com o sucesso e os padrões definidos por Super Mario 64 Muitas desenvolvedoras se lançaram a produção de jogos de plataforma em 3D Tentando emplacar algum personagem carismático como protagonista Entre essas desenvolvedoras Estavam uma parceira de longa data da Nintendo A Rare Na década de 80 A Rare tinha se focado em completar a engenharia reversa do Famicom E ao conseguir esse feito Os seus donos Os irmãos Chris e Tim Stamper Decidiram mostrar os resultados pessoalmente Aos executivos da Nintendo Vendo que os caras conheciam o console Praticamente tão bem quanto ela própria A Big N firmou uma parceria com a Rare Que garantiria muitos jogos memoráveis Produzidos por aquela empresa Para os consoles da Nintendo Só citar a série Donkey Kong Country por exemplo Assim a Rare entrou na quinta geração de consoles Como uma parceira da Nintendo E seguindo produzindo jogos Agora em 3D Para o Nintendo 64 A empresa já tinha lançado o bem sucedido GoldenEye 007 E estava envolvida no desenvolvimento de um RPG chamado Dream Quando motivada por essa onda desencadeada por Mario 64 Decidiu deixar de lado essas temáticas E esse RPG em produção Para se focar nos jogos de plataforma em 3D E eles começaram a pensar as ideias para esse tipo de jogo E acabaram com dois conceitos bem diferentes Num deles reutilizariam ideias presentes no projeto Dream Que tinham acabado de abortar No outro usariam apenas a mesma engine gráfica E fariam um game bucólico Com um esquilo fofo como protagonista O primeiro jogo se chamaria Banjo-Kazooie Que eu já fiz vídeo aqui no canal Sobre o seu desenvolvimento E o segundo Conker's Quest Ambos seriam apresentados pela Rare E pela Nintendo Na E3 de 1997 Conker's Quest Foi apresentado como um game Onde o esquilo Conker e sua namorada Coletam nozes E lutam contra gigantes em coloridos cenários em 3D Posteriormente o game seria descrito no site N64.com Que atualmente faz parte da IGN Como um game que te faria se sentir jogando O filme do Bambi da Disney Uma frase que não foi muito convidativa Vamos dizer né Essa aparição na E3 de 1997 Rendeu a Conker's Quest Alguns elogios ao seu visual e jogabilidade Mas também gerou algumas críticas Havia quem considerasse o game tão fofo Que chegava a ser perturbador Mas a maior crítica recebida nessa ocasião foi outra Os dois games apresentados pela Rare Banjo-Kazooie e Conker's Quest Eram muito parecidos entre si E ambos parecidos com Mario 64 Muitas pessoas que viram os dois games naquela E3 Não conseguiam distinguir entre eles Porém os elogios a Banjo-Kazooie eram mais frequentes Assim a Rare decidiu que o projeto Conker's Quest Deveria parar e passar por uma revisão Para diferenciá-lo não apenas de Banjo Mas dos outros jogos do mercado Mas em nenhum momento a ideia foi desistir do game A Rare apostava tanto no projeto Que mesmo enquanto ele era revisado Ninguém tinha certeza de como seria o resultado final E ela decidiu promover o esquilo Conker Colocando-o como personagem selecionável em Diddy Kong Racing Lançado ainda em 1997 Além de criar um segundo time Para desenvolver um jogo com o personagem para o Game Boy Color Esses esforços tinham a intenção de preparar o terreno Para que qual fosse o rumo que o projeto principal de Conker tomasse O esquilo já fosse um personagem conhecido e bem recebido Quando seu jogo de Nintendo 64 finalmente fosse lançado A revisão do projeto resultou numa mudança de jogabilidade Agora o jogador poderia escolher entre Conker e sua namorada Barry E enquanto o gameplay de Conker mantinha o estilo de plataforma em 3D O de Barry seria uma sequência de puzzles Em que ela estaria acompanhada com seu dinossauro de estimação Que a protegia de outros inimigos O jogo ainda contaria com dois modos multiplayer Um cooperativo e outro competitivo Essa nova ideia foi apresentada na E3 do ano seguinte Em 1998 E mudou também de nome Agora o jogo se chamava 12 Tales Conker 64 Nas E3 de 97 e 98 O mesmo projeto tinha apresentado dois jogos diferentes E 12 Tales Conker 64 tinha data de lançamento prometida para aquele mesmo ano E como nós sabemos isso não aconteceu Porém as coisas não estavam fáceis para o esquilo A revisão do projeto atrasou novamente E consequentemente o desenvolvimento e o lançamento do jogo Enquanto isso Banjo-Kazooie já tinha sido lançado E estava fazendo muito sucesso Apesar de Conker agora estar bem diferente A Rare considerou que ainda assim Mais um título infantil na plataforma Seria ofuscado pelo sucesso recente De outro jogo lançado pela mesma desenvolvedora E não era só Banjo-Kazooie O time da Rare que estava desenvolvendo o game de Conker para Game Boy Color Tinha terminado o seu trabalho E Conker Pocket Tales foi lançado para o console portátil em 1999 Enquanto o desenvolvimento do jogo principal seguia atrasado e travado Além desses jogos da própria Rare A ascensão dos jogos de plataforma em 3D Iniciada por Mario 64 A essa altura já tinha contagiado inúmeras outras desenvolvedoras e plataformas Agora já havia um monte de jogos assim Spyro, Croc, Yoshi's Story, Donkey Kong 64, Kirby 64 E tinha uma lista imensa Era um mercado concorrido E apesar de todas as mudanças no jogo O risco do pobre Esquilo Conker passar desapercebido Como apenas mais um era imenso O jogo precisava se diferenciar E uma mudança ainda maior Para que ele pudesse se destacar Mas que mudança seria essa, Isui? A situação estava desesperadora E alguém da equipe, inclusive Havia sugerido que o game se passasse num único dia ruim da vida do Esquilo E se chamasse Conker's Bedford Day Que literalmente dizia um dia ruim na pele de Conker Porém ninguém deu ouvidos a isso E muitas ideias se amontoavam Sem que nenhuma parecesse definitiva A produção desse jogo no início Foi pensado para durar dois anos Prazo que já tinha passado há muito tempo E a Rare estava num impasse E parecia que o jogo ia ser cancelado Até alguém chegar com a ideia da Transição de Conker para um jogo com temática adulta O principal responsável por transformar esse game num jogo adulto Foi Chris Sivor Ele era um artista que trabalhava com design em 3D Numa época em que essa tecnologia estava num estágio bem inicial Nesse período uma grande parte dos artistas que trabalhavam com design em 3D Se dedicavam à indústria cinematográfica Assim a demanda por esses profissionais na indústria de games era constante Qualquer pessoa com conhecimento e experiência na área Que quisesse trabalhar com games Em geral não tinha muitas dificuldades para se empregar Em qualquer desenvolvedora de jogos E esse foi o caso justamente de Chris Sivor Que fechou com a Rare após tentar uma vaga na EA Sivor gostava da Rare e do seu ambiente de trabalho Mas gostava mesmo era de trabalhar em algum modelo em 3D Algumas texturas gráficas para pequenas partes dos projetos E não costumava ter muita voz ativa nas decisões Isso viria a mudar drasticamente No desenvolvimento de Twelve Tales, Conquer 64 Como eu disse, o impasse em que o projeto se encontrava Girava em torno de uma pergunta Qual seria a mudança que permitiria que o jogo se destacasse ainda mais Entre os novos jogos de plataforma em 3D? Chris Sivor pensou numa resposta Dar àquele jogo algo que nenhum dos grandes jogos de plataforma tinha na época Uma temática mais adulta Enquanto mantinha o estilo gráfico fofinho dos personagens Para isso ele pensou numa mudança de enredo A sua ideia era que o game se passasse num dia de vida do esquilo Conquer Em que ele tentaria ajudar as pessoas Mas tudo daria errado E ele acabaria deixando todas as coisas piorarem de vez Sivor decidiu levar essa sugestão para os fundadores e donos da Rare Os irmãos Chris e Tim Stamper E eles gostaram tanto da ideia Que não só a adotaram Como colocaram Chris Sivor Como diretor do desenvolvimento do projeto Até então Sivor trabalhava apenas com alguns modelos e texturas do game E agora de súbito estava chefiando todo o desenvolvimento do jogo E uma das primeiras decisões que ele tomou Quando se viu à frente do projeto Foi mudar o nome para outro Aquele que eu mencionei agora há pouco Que ele tinha sugerido mas havia sido veementemente ignorado Assim nascia Conquer's Bedford Day Mas essa solução trazia um problema O jogo ainda sairia para um console da Nintendo E seria distribuído por ela Como conseguir colocar um game com temática adulta num console da Nintendo Sobretudo considerando as políticas family friendly da Big N Nesse ponto o desenvolvimento do game enfrentaria problemas Desde sua animação inicial Que foi produzida para aparecer Logo que o jogador ligasse o videogame Após colocar o cartucho Nela o logo tridimensional do Nintendo 64 Apareceria Saltitante Para em seguida ser destruído com uma serra elétrica pelo esquilo Conquer Que exclamava Que logo estúpido E a substituiria pelo logo da Rare A Nintendo não gostou nada da ideia Vou falar para vocês E não viu o game com bons olhos E quis vetar essa animação inicial Para resolver esse problema A Rare contou com as mesmas pessoas Que tinham convencido a Big N A firmar uma parceria com a empresa Lá nos anos 80 Os próprios fundadores Os irmãos Stamper E eles partiram com a missão de mais uma vez Conversar com os executivos da Nintendo Dessa vez buscando a aprovação do projeto Conquer's Bed for Day E todo o seu conteúdo Apesar das políticas da Nintendo Os donos da Rare Acabaram surpreendentemente Encontrando uma situação favorável A Nintendo tinha motivos para incluir jogos adultos Na biblioteca do Nintendo 64 E já estava colocando em prática Uma tendência a fazer isso Só pensar em games como Perfect Dark Ou GoldenEye 007 Desenvolvido pela própria Rare A diferença de Conquer's Bed for Day É que sua temática não se concentrava Na violência necessariamente Mas sim num senso de humor Inspirado no desenho South Park Para colocar temas adultos Num jogo de bichinhos fofos A Nintendo acabou concordando Pois já estava considerando duas tendências A primeira era o envelhecimento Da grande parte do seu público fiel Como Perrin Kaplan Porta-voz da Nintendo da América Explicou numa entrevista Crianças que tinham 6 anos Quando jogavam seu primeiro game de Mario Agora tinham 26 A Nintendo julgou necessário Incluir temas mais maduros Se quisesse manter relevância Para esse público A segunda tendência considerada Vinha de uma empresa rival Durante a década de 90 Na sua guerra de marketing com a Sega A Nintendo tinha sua política Utilizada pelas rivais em propagandas Que tentavam fazer o Super Nintendo E seus games Parecerem pejorativamente Coisas de criança E naquele instante A nova rival A Sony Implementava uma tendência De incluir grande quantidade de jogos Com temática mais adulta No seu Playstation A verdade é Que essa era exatamente A época em que os videogames Em geral Começavam a deixar de ser vistos Pelo grande público Apenas como brinquedos Para serem tratados Como uma mídia em específico Podendo incluir produtos E temas para diversos públicos A Nintendo tinha Todas as preocupações em mente Quando recebeu Os irmãos Stamper Para negociar Conker's Bad 4 Day Assim acabou cedendo E a Rare conseguiu O apoio da Big N Para seguir o projeto No início Chris Sevor Seguiu com a ideia De um Conker Que inocentemente Estragava tudo Ao tentar ajudar os outros Porém o próprio diretor Citou uma fala Do escritor J.R.R. Tolkien Para explicar O seu processo criativo A história cresce Na sua narração Assim A medida que o enredo Progredia O diretor Ia fazendo alterações Até que chegou Num ponto Em que Conker Não era tão inocente Assim Agora Ele tinha bem mais culpa Nos desastres Que causava E a história Passaria a envolver O esquilo Tentando voltar Para casa Depois de uma noitada Num bar Ele queria chegar Antes Que sua namorada Ficasse brava Porém Completamente bêbado Erraria a direção E acabaria se envolvendo Em vários problemas Com outros personagens Controlar o esquilo Durante essa confusão Seria a tarefa Do jogador Sivor pretendia Alterar os elementos Que já estavam No projeto Dando-lhes uma Malandragem Digamos assim Para criar cada um Desses problemas E torná-los As missões do jogo Na sua primeira tentativa Ele trabalhou Numa missão Em que as vespas Roubavam uma colmeia De abelhas E caberia A Conker Resgatá-la O elemento Que ele colocou Na tarefa Foi a violência As abelhas Da colmeia Ao fim Se mostravam Armadas com pistolas E atiravam Nas vespas Ao ver o resultado Ele notou Não só a violência Mas o tempo narrativo Em que o elemento Das pistolas Entrava na história E a finalizava Com humor Exatamente O elemento Absurdo No fim de uma piada Que é o que faz Rir e ter sua graça Percebendo isso O diretor Transformou Essa estrutura De piada Num paradigma Cada missão Do jogo Seguia Essa mesma Estrutura Como Sivor Implantava Um ambiente De criatividade Livre No processo De trabalho De todo O estúdio Vários membros De setores Diversos Da equipe Passaram a dar Sugestões Para as missões E os elementos E os elementos Que elas Incluiriam O roteiro Do jogo Era de Robin B. Land Que também Era o compositor Da trilha sonora Mas com esse tipo De ambiente Ele acabava recebendo Sugestões De membros Diversos Do time Até mesmo Do próprio Seguia Que interferia Star Wars Laranja mecânica Apocalipse Apocalipse Now Alien E até o resgate Do soldado Ryan het Stólig an Do Anh A isfree lie De De лай Des De De onde Conker enfrentava ursos de pelúcia nazistas, comandados por uma garota possuída pelo demônio. Até clássicos da comédia como Monty Python inspiraram a produção do jogo em algum momento. Nesse clima, logo outros games também seriam citados, e a quebra da quarta parede apareceria várias vezes, tornando Conker um jogo bastante metalinguístico, na medida em que trazia piadas com o próprio fato de ser um game. Havia inclusive momentos em que Conker se dirigia aos desenvolvedores. Todo esse enredo caótico era trabalhado não só em gameplay, mas em cutscenes, que davam prosseguimento à narrativa. A maior parte das animações em 3D do game foram feitas num programa chamado Autodesk Maya, e a animadora do projeto, Louise Ridgeway, estima que apenas 8 segundos de animação eram feitos por dia, devido à riqueza de detalhes que essas animações e cutscenes teriam. O trabalho por vezes tedioso, que afetava também o time de programação. O engenheiro de software, Chris Mallow, chegou a criar uma ferramenta para edição de cutscenes, especialmente desenvolvida para Conker. O time de programação partiu da principal referência para jogos de plataforma em 3D, e analisaram cuidadosamente Super Mario 64, mas também o recente Prince of Persia 3D, para encontrarem e desenvolverem soluções de câmera e vários outros aspectos do game. Mas além de visual, o jogo precisaria obviamente de som. Robin B. Land, aquele que além de roteirista, compunha a música do jogo, utilizou vários canais de áudio no formato MIDI, para alternar entre música e diversos efeitos sonoros, que contribuíam com o humor do jogo. Mas o diretor Sivor queria ir além, e incluir dublagem nas falas dos personagens. Essa seria uma tarefa difícil, devido a uma limitação óbvia, o cartucho do Nintendo 64. Ao contrário dos outros consoles da geração, o Nintendo 64 não utilizava CDs, mas mantinha os cartuchos, que tinham memória bastante limitada, se comparada aos discos digitais. Simplesmente não tinha espaço para os arquivos de áudio necessários para a dublagem. Porém, Sivor realmente queria as vozes, não só como elemento de humor, mas como diferencial, em relação aos outros games de plataforma da época. Assim, eles utilizaram um tipo de cartucho de Nintendo 64, com mais memória disponível, sendo um dos poucos jogos que chegaram a fazer isso. A equipe, a princípio, achou que dublar e inserir no jogo todos aqueles diálogos, daria muito trabalho. Mas Sivor os incitou, e eles aceitaram o desafio, e partiram para as gravações. Não com atores profissionais, mas sim com os próprios membros da equipe. O próprio Sivor, seguindo a sua tendência de participar de todas as partes do desenvolvimento, daria a voz à maioria dos personagens, incluindo o próprio Conker. A animadora Louise Ridgway faria a voz de Barry, a namorada de Conker. Enquanto o programador Chris Merlowe aproveitaria uma experiência prévia com canto em óperas, para dar voz ao boss The Great Might Pool. Literalmente uma grande merda de ópera que ele cantava. Essas sessões de gravação davam trabalho sim, mas parecia que os desenvolvedores apenas se divertiam fazendo essas vozes engraçadas. Com o projeto avançando nesse ritmo e modo de trabalho, logo eles teriam bastante conteúdo para apresentar a Nintendo. E claro que ela faria algumas censuras, evidentemente. Mas bem menos que o esperado. Sivor afirma que 99% do que existia foi mantido. A Nintendo só teria censurado as paródias que envolviam Pokémon, franquia que lhe era bastante cara. Mas estava feliz com o lançamento do jogo, que aconteceu finalmente em 5 de março de 2001. Mas o trabalho e os percalços da Rare com Conker's Bed for Day não acabariam ali. Recepção, Marketing e Legado Conker's Bed for Day era um jogo de plataforma competente. E seu irreverente humor adulto, com suas paródias misturadas com um esquilo fofo, realmente seguiram o objetivo inicial do projeto. Se diferenciar de todos os outros jogos do gênero. Assim ele obteve em geral críticas positivas, que duram até hoje. Além de um lugar no coração dos jogadores. Contudo, esse sucesso de crítica não se traduziu em vendas. Talvez isso se deva a própria Nintendo. Que devido ao teor do jogo, o ignorou. Não o divulgando na famosa revista Nintendo Power. Que se recusou a fazer a distribuição do game na Europa. Tarefa que ficou a cargo da THQ. Parecia que a Nintendo renegava e desaprovava o game. Mas Sivor não tinha essa opinião. De acordo com o diretor, se a Nintendo não apoiasse Conker's Bed for Day. O jogo jamais teria sequer sido lançado. O que teria ocorrido, é que a divulgação desse game pelo seu teor. Era difícil de ser feita em veículos que traziam em sua maioria, jogos com outra temática. O próprio fato do game trazer personagens fofos. E ser da Nintendo, fez com que mais de uma mãe desavisada. comprasse o jogo para suas crianças. E ficasse chocada ao ver o conteúdo do game. Algumas lojas americanas chegaram a se recusar a vender o jogo. Olha só que bafo, hein? Com esses problemas, a Rare contratou uma agência de comunicação. A Starcom. Para fazer a campanha de marketing do jogo. Devido ao teor e conteúdo do game. Essa empresa focou a campanha em jovens adultos do sexo masculino. Focando as propagandas do game, olha só em que lugares. Faculdades. Até aí tudo bem. Revistas adultas e bares. Havia inclusive propagandas de Conker em tapetes de banheiro de bar. O que parecia apropriado. Até porque urinar inimigos era uma das coisas que o esquilo fazia no jogo. A coisa foi tão longe. Ao ponto da revista Playboy promover uma competição com o modo multiplayer de Conker. O evento foi apresentado pela modelo Miriam Gonçalves. Que havia figurado nas páginas da revista naquele ano. Apesar das vendas baixas. O sucesso de crítica. E o status de cult que o jogo conseguiu num certo nicho de jogadores. Fariam muita gente pedir por uma sequência. E Sivor até gostaria de fazê-la. Ele queria partir do final do jogo. Para criar Conker's Other Bad Day. Em que o esquilo devido a suas ações pouco sábias e morais. Teria perdido tudo que tinha ganho no jogo anterior. E estaria na cadeia. Sendo que o game começaria com sua fuga. Mas o desenvolvimento desse projeto nunca aconteceu. E no ano seguinte em 2002. A Rare seria vendida para Microsoft. Os próprios irmãos Stamper. Que haviam fundado a empresa. E trabalhado nela desde então. Saíram da companhia. E o projeto de uma sequência seria ignorado. Em vez disso. Fariam um remake. Chamado Conker Live and Reloaded. Para Xbox. Mas era uma versão um tanto estranha. Visto que o game original. Era muito específico para o Nintendo 64. Além do que. Boa parte do humor já tinha se perdido. Hoje ficamos sabendo. Como a Rare conseguiu enfiar um jogo adultíssimo. No catálogo da Big N. O B10 Conker's Bad 4 Day. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Qual a sua história com Conker's Bad 4 Day. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Coloca aí nos comentários. Rare. A empresa responsável por Donkey Kong Country. Banjo Kazooie. 007. E Conker. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.